MÚSICA Estamos aqui na Costa do Dendê, uma cidade conhecida como a capital do Camarão, Valença, Bahia. Sejam bem-vindos à região e a mais uma edição do programa Simbora! MÚSICA O Instituto Federal Baiano possui hoje 26 polos de educação à distância, um deles aqui em Valença, em funcionamento desde 2011. Atualmente está sendo ofertado o curso de Secretaria Escolar pelo programa Profissionário com 30 estudantes matriculados. O curso de Secretaria Escolar do Profuncionário, da IAD, foi fantástico porque estabeleceu, todos os nossos alunos são secretários das escolas municipais de Valença. Tem estudante que está tendo aqui, estudante nosso, que é secretário nas escolas, que está tendo aqui no curso do Profissionário praticamente a sua alfabetização digital. MÚSICA E hoje é dia de festa aqui. Os estudantes do Paulo Valença estão reunidos e animados em uma grande confraternização. MÚSICA Após um ano de trabalho, estamos nos confraternizando, então nós temos uma dinâmica de trabalho e dentro dessa dinâmica nós temos os grupos que se dividem e fazem as interações no grupo e também costumamos fazer os aniversários antes do trimestre. Mas depois de um ano de trabalho, acho que é importante esse momento para fortalecer. MÚSICA Está sendo muito proveitoso, muito gostoso porque a gente está numa área à parte do que a gente estava vivendo durante o ano todo. A gente está se distraindo, se divertindo bastante. M вторoazione Está sendo muito gostoso. MÚSICA Além da sala de aula, também fizeram amigos, essa convivência também é bom até para estreitar. Realmente essa convivência está sendo muito boa e a gente já está tentando programar até, para sempre a gente está se encontrando, porque a gente fez amigos durante esse ano todo, durante o curso todo, eu espero que a gente fortaleça muito mais essa nossa amizade. Quando se fala em profissional da educação, a gente se volta sempre para o professor e o profissionário ele vem, eu acho que a chave é isso aí, é que nós somos, todos são profissionais da educação e deu esse sentimento de pertencimento e essa identidade do secretário escolar enquanto profissional da educação, enquanto ele responsável também por toda a dinâmica da escola e também consequentemente pelo sucesso escolar. Esse curso tem trazido para mim grande experiência, tem também me ajudado a ampliar meus conhecimentos na secretaria, já trabalho há 10 anos, mas todo conhecimento tem que vir acompanhado da teoria e a prática e hoje já estamos com certeza com mais conhecimento na área, vários outros requisitos da nossa área de secretaria escolar que antes não conheciam. Saímos do Baixo Sul e agora estamos no Reconcavo Baiano, na cidade de Nazaré das Farinhas, aqui também tem polo de educação à distância. Nazaré ganhou esse presente que é o polo do IF Baiano e a gente já conseguiu fazer muita coisa, já formamos três turmas, na verdade técnico em eventos, duas turmas que estão aguardando apenas a formatura, que é de técnico em transações imobiliárias e técnico também agente comunitário de saúde. Então nós temos o polo como uma referência aqui, principalmente nessa modalidade subsequente a qual nós trabalhamos. É gratificante, né? Nós temos o polo daqui de Nazaré, onde nós temos os secretários das escolas municipais, estaduais e também de cidades circunvizinhas, como Aratuípe, Jaguarípe, que eles também fazem parte do polo de Nazaré. Nós temos os encontros às terças-feiras, sempre de uma até às cinco horas da tarde e é muito bom, o pessoal participa ativamente e é legal o curso, está sendo bem gratificante. E a gente vem percebendo a mudança que esse curso vem promovendo aqui no município, no sentido do trabalho deles realmente, são muitos relatos e que realmente proporcionou uma mudança muito grande no trabalho desses cursistas. O local aqui em Nazaré, que chamamos Jesus, o Cristo, Jesus Nazareno, e que acontece é a Via Sacra. Toda época da Semana Santa ocorre a Via Sacra, é um teatro da Paixão de Cristo ao vivo e vem acontecendo todos os anos. A Feira dos Caxixis, ela acaba sendo um material que é produzido no município, o vizinho, que é Aratuípe, em Maragos de Pio, nós temos o maior centro cerâmico da América Latina, que vem porque a cidade não tem esse potencial cerâmico comercial, na verdade. Então, antigamente, os oleiros de Maragos de Pio, no período de Semana Santa, que é um período que tinha muita gente em Nazaré, eles vinham de Baco, vinham de Saveiro, fazer a exposição de suas peças. E aí, o que acontece agora? Com o tempo, foram aumentando o número de cerâmico, de oleiros, e acabou que a feira se tornou um grande potencial aqui da região, do Recôncavo. Então, vocês conheceram um pouco mais sobre os polos Nazaré e Valença. E a gente encerra essa edição do programa Simbora, ao som da Banda de Lata, vencedora do concurso Arte no Polo, promovida pela EAD, do IF Baiano. E próximo programa, tem mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!